Ai, ai, mais um dia se passou, eu acho que eu passei no horário de dormir E... Loki... É... Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Uai, uai Uai, que doido, cadê o... Eu tô com o meu chão, tô com o meu chão, mano Ô Jubileu, ô Jubileu, gente, eu vi os caras aí, mano Os caras sumiram tudo, véi Acho que ela ainda tá sozinha de novo, mano Ih, assim não vai dar pra arrebentar a boca do balão Nossa, mano, tão sozinha Aí nem bem que me deram esses docinhos raros aqui Depois eu vou te dar, cadê você, Jubileu? Depois eu vou dar pra você, Jubileu, pra ver se você fica um pouco mais forte Pra ver se você se transforma nesse sapinho, Jubileu Você não tá aguentando mais ser sapinho, né? É, deixa eu falar aqui Deixa eu... Doutor, com licença que eu vou usar aqui o seu... É, obrigado Sabe, então... De novo, ela ainda tá sozinha, cara Queria entender o porquê todo mundo nos deixa Apesar que aquela turma era mó doida da cabeça Tudo pirado Ah, mas quer saber? Vamos continuar nossa aventura Pokémon E é o seguinte Ó, meu Deus E é o seguinte, Jubileu Jubileuzinho, vem cá, Jubileuzinho É o seguinte, Jubileu Nós tem que ir pra próxima cidade Que lá vai ter aquele evento super da hora de amizade E talvez lá nós consiga algum amiguinho pra ficar com nós nessa jornada Só que eu não sei quem Mas antes, Jubileu Eu quero deixar você forte Eu quero deixar você forte, Jubileu Ai, meu Deus, Jubileu Você tá preparado... Meu Deus, Jubileuzinho Você tá preparado pra upar, Jubileu? Nossa, agora sim você vai ser um gol de verdade, Jubileu Quero ver se você vai ficar bonito ou feinhão Vai lá, Jubileu Nossa, Jubileu Eu gosto de te dando valor, Jubileu Nossa, Jubileu Eu não sabia que você ia ser tão legal assim Tava na hora de você evoluir mesmo, Jubileu Você tava muito feio Acho que agora nós tá dando um progresso muito bom, Jubileu Deixa eu ver o que você virou Rapaz do céu, Jubileu Você tá estrondando, Memem Você tá um sapão feroz, cara Caraca, você parece até um ninja É, Jubileu Agora você tá brabo, Jubileu Eu vou colocar mais um pouquinho disso aqui em você, Jubileu Pra deixar você mais forte Hum... Aqui Pronto, Jubileu Eu acho que agora você já aguenta algumas coisinhas Só esse nosso Charmander Que ele não tá forte Cara, eu queria ter um Charmander igual do Ash lá Que, pera aí Vem andando comigo, Jubileu Eu não quero ficar falando sozinho Então, Jubileu Queria que deixasse o meu Charmander Igual do Ash, mano O Charmander do Ash lá era mó boladão, mano Era mega, sei lá, dos que Dos mega Era mó da hora Mas... Hum... Acho que é pra esse caminho que nós temos que ir, né? Nós temos que ir lá pra outra cidade pra ver Se tem alguma coisinha da hora Jubileuzinho Vamos... Ih, rapaz, Jubileu Eu acho que aqui os pokémons são um pouco mais fortes que você, Jubileu Eu acho que não vai dar triga Deixa eu ver aqui Vamos pegar esse pokémonzinho aqui mesmo, Jubileu E vamos lutar Vem cá Vem pro duelo, Malu Vem cá Ih, Shazam Uh Agora vai Agora vai, Jubileu Vamos entrar pra história, Jubileu Aqui começam as nossas batalhas Pô, Jubileu Nossa, Jubileu Tu deu, arrebentou ele Deixa eu quebrar esse ovo aqui Se arrebentou ele mesmo, Jubileu Você tá ficando forte, Jubileu É o seguinte Vamos continuar pra cá Nossa, tem uns pássaros gigantes aqui, mano Que doideira é essa Vamos continuar indo pra cá Nossa, tem outros pokémons, Jubileu Eu precisava de mais pokébola Tipo aquela outra bola que ele tinha me dado Só que Pô, capturar esse pokémon foi mó difícil O Charmander Charmander, ele não chegou nada a migrar Vamos, Butterfly Caraca, hoje tá tendo algum festival de pokémon? Porque, nossa, tá tendo tanto Eita Que pokémon doido Hum Ah, sim Caraca, esse é um Abra, mano Esse Abra é bom, mano Eu andei lendo um pouco de pokémon Acho que agora eu vou ficar muito melhor em pokémon Meu objetivo é ser o melhor do mundo É ser um mestre pokémon Jubileu, é o seguinte, Jubileu Não é precisava achar Algum outro pokémon pra nós ir batalhando Pra nós ir batalhando Pra você ficar forte Vai acontecer esse pokémonzinho aqui mesmo Vai lá, Jubileu Dá um Waterpuzz nele Pra arrebentar ele Pô, Jubileuzinho Nossa, Jubileu Você tá ganhando bastante XP, Jubileu Deixa eu comer um pouco de maçã aqui Porque eu tô com fome É, Jubileu Eu acho que a gente vai ficar sozinho por enquanto, hein Acho que é só nós dois mesmo, amigão Acho que não tem outra pessoa mesmo Pra arrebentar a boca do balão Ah, vamos pra cá Que doideira é essa Ah, um Cardabra Nossa, hoje realmente tá tendo muito pokémon pra esse lado Acho que nós tá pra ficar meio sério Eu espero que seja tudo sério, né Jubileu Porque ultimamente É, eu ia falar que ultimamente tá dando tudo errado Mas realmente tá tudo errado Corre, Jubileu Corre da chuva, Jubileu É, eu sei que você gosta de ficar em chuva, né Jubileu Mas eu não gosto, né Eu não tenho como eu ficar em chuva, né Se eu ficar em chuva Meu Deus do céu, tá caindo raio Ferrou Bahia Vambora Vambora, Jubileu Vambora, porque nós precisamos achar logo essa outra cidade Esse outro esquema doido aí Pra nós ser melhor Eu sei, Jubileu Que você quer batalhar mais pra ficar forte agora Porque você é um ninja E sei lá o que, mano Você anda igual um ninja Você se para igual um ninja Mas não é bem assim, Jubileu Jubileuzinho Jubileuzinho Tem que ver se o povo tá gostando de você, Jubileu Porque Provavelmente quando a gente for pra final Vai ter algum Será que vai ter alguma torcida pra nós Pra nós chegar? Mano, será que eles vão ficar gritando assim Jubileu Jubileu Sky Jubileu É, eu não sei Mas ia ser bem da hora, né, Jubileu Quando a gente chegar na Elite 4, mano Pra ganhar dos caras lá Pra ser um mestre Pokémon Que doido ele é Você que esse cara batalha? Você batalha, cara? Tu batalha, mano? Não, não batalha, não Ele não fala nada, não Ô, você vai pegar um resfriado aí, tá bom, tio? Toma cuidado Toma cuidado Você vai pegar um resfriado aí Tá, agora eu pego o caminho da ponte Não, acho que eu vou pegar esse caminho aqui Ponte em chuva Acho que não dá certo Caraca, Jubileu Eu sei que você quer Nossa, você viu que caiu um raio ali, Jubileu Caiu um raio ali, Jubileu Calma, Jubileu Não é hora de batalhar, Jubileu Tá, você quer batalhar, Jubileu Então vamos batalhar, então, Jubileu Mas você não consegue É um Talon Nós não conseguem nem Jubileu, você não consegue nem batalhar, Jubileu Como é que tu quer batalhar? Tu não consegue, Jubileu Não dá pra batalhar com esse passarinho aqui Aí, agora foi, Jubileu Agora foi Agora foi Vai lá, Waterpuss Boa, Jubileuzinho Boa Nós temos que entrar pra liga logo, Jubileu Nós temos que ganhar uma insígnia Uma insígnia Nós entramos pra liga Do Pokémon XY Vai ser muito alto pra liga Transformar um mestre Pokémon Olha só, Jubileu Tem mais Pokémon aqui pra batalhar, mano Acho que... É, vamos indo Já que nós estamos indo por aqui Acho que não custa nada Nós ficar batalhando aqui, né Deixa eu dar aqui um golpe muito bom Vamos lá Kick, ataque Vamos ver aqui Mais bolhas Boa É Tá dando certo Só ganhou uma batata Ai, meu Deus Deixa eu ver Ainda bem que tem pote, Jubileu Deixa eu dar uns pote pra você aqui, Jubileu Porque você tá ficando já fraco Boa, Jubileu Pro negócio de estar um pouquinho mais de boa, Jubileu Hum... Uma Chicorita Que da hora, mano Chicorita é um dos Pokémon do oeste Não é, Jubileu? Você concorda comigo, Jubileu? Eu ainda bem que você concorda comigo, Jubileu Eu sabia que você ia concordar comigo Hum... Ok Deixa nós continuar indo pra cá Nossa Senhora Você viu o raião que caiu ali? Você é doido, Jubileu Tá tudo doido Vamos correr pra cá Vamos correr pra essa cidade Essa cidade parece que tá boa Vamos, Jubileu Vamos a 300 por hora, Jubileu Depois na batalha Depois na batalha Depois fica mais forte Depois tem que deixar o nosso charmano mais forte também, Jubileu Não adianta Só ficar mais O que que tá acontecendo aqui? O... Alguém Por que que a cidade tá pegando fogo lá na frente? Meu Deus, Jubileu Tá um caos aqui O que tá acontecendo? A enfermeira tá cuidando do treinador Que tá machucado Ih, rapaz O que aconteceu aqui? Oi, professor Você tá bem, professor? Você tá... Aí, estranho, professorzinho O que aconteceu? Se... Eu... Então você é o professor Carvalho Meu pai amado do céu Eu sou seu fã Você... Era o... Ajuda do oeste, não é mesmo? Eu tenho certeza que eu vi você na televisão Então você é o professor Carvalho Oh, calma, menino É o seguinte Ai, 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 ai Então Eu tava fazendo um experimento E... O que aconteceu? Meu Deus Calma, calma, doutor Eu sei que você tá machucado Mas como assim? Você pode me dar o autógrafo primeiro? Sabe? Eu Jubileuzinho O que que é melhor pro Jubileu? Sabe? Calma, moleque Você não tá entendendo? Ok, professor Ok Ok Entendi Entendi, professor Ah, tá Me explica É... Obrigado Primeiramente Como é que é seu nome? Ah, eu me chamo Sky E esse aqui é o Jubileu Ah... O quê? É, o Jubileu Ah... Tá bom Enfim, enfim É... O que aconteceu? Eu tava fazendo um experimento Junto com uma outra doutora E meio que acabou dando errado É... E o Ashley não se encontra no momento E... Estava rolando um festival aqui da amizade Mas não tá rolando mais Porque o Mewtwo Está destruindo a cidade É... A saída é por aqui, né? Né, doutor? Sabe? Eu ouvi dizer Mewtwo Que é o Pokémon mais forte do universo, né? Ele só tá ali Entra ali o Arceus Que é o criador Meio que eu entendi essas coisas Quando eu tava lendo um livro Ah... Então eu vou indo É... Sabe, Jubileu É a cidade que... Não, Jubileu Essa cidade não é pra... Ah... Moleque, por favor Ajuda a nós Esse cara... Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Nós só entra em encrenca mesmo Jubileu Ah... Tá bom, professor Carvalho Eu vou tentar... Né... Né... Porque... Tá bom É... Ok Ai, meu Deus, Jubileu Jubileu Pelo amor de Deus Se mantenha calma, Jubileu Porque agora O trem vai pegar fogo aqui, mano Meu Deus, Jubileu Olha o poder desse Mewtwo Ele arrebentou um prédio inteiro Meu Deus Eu acho que eu vou voltar embora Tá bom, Jubileu Entendi Você não quer deixar eu voltar embora Meu pai amado O Mewtwo está ali na frente Vamos voltar embora Vamos embora daqui Ai, meu Deus Jubileu Ó, Jubileu Jubileu Você é o Nish Mas você não ganha no Mewtwo Jubileu Você tá entendendo? Jubileu Você... Não Você não ganha no Mewtwo Você vai entrar nessa Pokébola E vai ficar nessa Pokébola Que eu vou lá falar com o Mewtwo Porque até onde eu sei O Mewtwo Ele... Ele é o único Pokémon Que... Na verdade eu não sei Como é que eu vou falar com o Pokémon Meu pai amado Será que ele vai entender? Ô... O senhor Mewtwo É o... É o seguinte É... Isso que você tá fazendo, meu amigo É errado Sabe? Não... Não... Não pode fazer isso É porque... Então É... 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 Tá, eu vou ir embora É... Meu Deus Eu tô tentando Calma, não vai dar certo isso Não vai dar certo isso Não vai dar certo Com certo lá, Sky Vamos que você consegue Então, meu tio Quem ousa entrar aqui É... Então, meu tiozinho É... É o seguinte Você... Entende? Você tá... Eu sei Eu... Eu... Calma É... 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 É o seguinte E... Eu tava vindo Aí choveu E aqui eu queria fazer a misagem Moleque imprestável Eu entendi o recado Então, eu vou indo embora E... É assim É... Pelo amor de Deus, meu tio Você tá desunicidada Tem pessoas inocentes Que tá machucada, meu tio Eu odeio os humanos Meu tio, eu não sei Como você foi feito O que que aconteceu Se é verdade que eu li Que você é um experimento do meu Não ousa tocar nesse nome Ok, ok Ok Tá bom, é Entendi Mas, sabe É... Não teria como você ir embora O Ash, ele não tá aqui Então... Ninguém é páreo pra você, né Por favor Não destrua essa cidade, mano Sabe Tem gente inocente aqui Tem Pokémon inocente Que todo mundo é inocente Que... Você acha que eu bem Importo com isso? Bom Eu vou indo embora Da cidade lixo Eu já destruí ela o suficiente Vou destruir outros lugares Eu quero ver Quem vai me parar agora E você, moleque Você mesmo Mas vai batalhar ainda Agora eu não tenho Tempo pra você Então Saia do meu caminho Porque... Você é só um... Então Saia do meu caminho logo Tchau, moleque Não, 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 não Meu tio, não, não, não Alguém pode me explicar O que que aconteceu aqui Meu Deus do céu Não era um sonho Que estava acontecendo Ou era um... Meu Deus do céu Tô de frente com o professor Cavalho Meu O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Meu pai Calma, calma, calma Eu vou explicar pra vocês Sky Meu Deus do céu Não tem como ficar calmo aqui Eu sonhei com o meu tio Estava de sonho da cidade Agora eu olho pro lado Tá destruído ali Eu sonhei que ele me deu uma porrada Na minha cara Então quer dizer que eu tô no céu? É... Eu morri? Cadê? O céu é assim mesmo? Bem parecido com a terra, né? Não é mesmo? Caraca Eu pensava que o céu era diferente É... Calma, Sky Você não morreu Você só dormiu por três dias Está tudo bem agora com você Eu acho, né? Mas conforme os exames Você não se feriu muito E já está bem melhor Eu vou contar o que aconteceu Então Eu estava fazendo um experimento com o Mew Junto com uma doutora E com isso Fizemos o Mewtwo Mas ele estava preso Não era pra ele ter saído Mas algo Parece que alguém sabotou aquilo E ele acabou fugindo Ele acabou despertando E fugindo Ele é um ser muito, muito poderoso Ele tem um poder infinito Não sabemos até quanto é o poder dele E pelo jeito Você teve uma experiência com ele Que ele pode conversar por telecinese Nesse caso Você consegue entender ele Como se ele fosse um ser humano É... É... Então, Sky Eu vou precisar da sua ajuda mesmo Eu preciso que você ache o Ash E avise a ele o que está acontecendo Ou A nossa terra E Os humanos E até mesmo os Pokémon Podem Estar ocorrendo Muito, muito Perigo Precisamos da sua ajuda Por favor Ache o Ash Eu acho que ele está na próxima cidade Vai ter um ginásio Se inscreva na liga E ache ele Logo Ah... Meu Deus do céu Bom, eu tenho que ir pra liga O professor Cavalho está pedindo Pera aí Eu vou conversar com o meu Pokémon aqui Só um momento Pra ver o que ele acha disso Meu Deus do céu O povo da cidade Tudo doido Meu Deus do céu Calma Jubileu Jubileu Vamos entender o que está acontecendo aqui Jubileu Tem um Pokémon que pode destruir tudo Converse com nós também Ele tem uma força infinita E eu tenho que salvar o mundo Eu Não é nem o Ash É eu Tá? Eu tenho que achar o Ash Pra ele ajudar Então nesse caso Vou ter que batalhar de nada Já tenho que fazer isso Porque eu queria entrar pra liga Deixa eu até sentar aqui Pra entender Mas não vira as costas pra mim Jubileu Não vira as costas pra mim Não faz birra Porque eu Eu sabia que você ia estar do lado do Dr. Carvalho Porque você é um Pokémon, né? Você quer proteger os Pokémon Eu sei que eu devia querer proteger os humanos também Mas sabe Ai meu Deus do céu, mano Por que eu queria ser um Pokémon Saber divertido Mas Tá, 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 tá Então o Dr. Carvalho Pensou? É, sim Eu vou te ajudar Muito obrigado Sabe Vai ser muito bom E O seu Pokémon Ele vai se tornar em breve um Greninja Se você tiver um grande Grande laço com ele Você pode se fundir a ele Quem sabe assim você consegue ter um poder muito bom Para conseguir derrotar o Mewtwo É Sabe Eu deixei o meu número com você E assim nós podemos conversar melhor Eu posso te ajudar sobre isso Que doidera essa Então eu posso me fundir Ao meu Greninja Aonde ele Meu Greninja que ainda nem tem um Greninja Que ele está próximo Conforme o senhor diz É, porque ele presenciou uma força muito poderosa Nesse caso Mewtwo Com isso ele pode ter adquirido alguma experiência Ah, entendi, entendi Mas ok então doutor Eu vou falar com você Essa história de fundir Eu não estou entendendo muito bem Mas se é Um poder suficiente Para eu destruir o Mewtwo Ai meu Deus Eu destruir o Mewtwo assim Eu vou entrar para a história Não é mesmo Mas enfim Então eu vou para lá Mas sabe doutor Não tem um jeito de capturar o Mewtwo Até tem Então por que não se captura ele De ver nós batalhar com ele Não seria mais fácil É, então A Pokébola ela foi roubada A Pokébola ela foi roubada Boa Muito bom Muito bom mesmo doutor Muito bom saber disso mesmo doutor Mas sabe quem roubou Eu posso tentar ir atrás dela E recuperar essa Pokébola Então É uma Pokébola que se chama Master Ball Ela captura qualquer tipo de Pokémon Mas ela sumiu misteriosamente Por uma equipe que veio roubar Eu só lembro De costas dele Que tinha um símbolo de um R Um símbolo de um R De costas Um R De costas Não é a equipe Rocket? Provavelmente são eles Infelizes Nunca, nunca Deixam nós em paz É Eu não enfrentei nenhum até agora Eu sempre consegui escapar deles Mas então muito obrigado doutor É Eu vou indo então Então vou para a próxima cidade Eu vou tentar achar o Ash Eu vou tentar achar essa equipe Rocket Vamos ver o que eu consigo fazer Se eu consigo operar essa Pokébola E ver se eu consigo saber Para onde esse Mewtwo foi Ele falou que ia destruir todas Eu não sei para onde ele foi Doutor Eu estou perdido Muito obrigado E Então eu vou indo E doutor se cuida Que eu vou dar no pé daqui Ai eu seguindo jubeleu Ai está chovendo de novo Oh Meu pai Nossa a cidade está tudo destruída Ah então jubeleu Eu acho que ela vai ter que dormir aqui de novo E esperar o próximo dia Porque está chovendo muito Então vamos lá para cima Vamos dormir E amanhã Meu Deus tem um buraco enorme ali Amanhã nós começa a nossa aventura A busca do Mewtwo Do Ash Eu não sei muito bem o que nós vamos fazer Então boa noite jubeleu Porque eu vou dormindo aqui Tchau 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 Obrigado.